Olá pessoal, eu sou o Masuda aí na área do Améfico de Tutoriais, e o tutorial de hoje vai ser uma série de tutoriais do Maia, a gente vai fazer tudo sobre Coffey, então se você curtir dá um like, se inscreve aqui no canal, vai ser bem legal, a gente vai continuar fazendo aí esses tutoriais pra vocês, valeu! Como é que a gente tem que entender, então aqui no 2015 a gente tem aqui o Inidynamics e a gente tem Enmesh, então aqui que a gente cria o Coffey aqui no Maia, então o que eu vou fazer, vou criar primeiro a parte básica, vou selecionar aqui por exemplo, criar um, pode ser aqui um... o cilindro, eu vou jogar ele aqui pra cima, e aí eu vou criar um grid, jogar ele também pra cima, só pra gente entender o básico desse cara, né, como que ele funciona, então a primeira coisa, criar o Coffey, vem aqui, Enmesh, Create Coffey, Encloth. O que a gente tem que entender, vou abrir aqui o Outliner, e pra vocês entenderem como é que funciona, né, o SN Dynamics aqui do Maia, ele tem aqui o SN Núcleos, o N-Cloth em si, que é o que a gente aplicou no nosso plano, e aqui, que a gente vai ter algumas configurações, então por exemplo, uma coisa importante, é que o Maia entende que na parte de simulação, tudo é feito em metros, então a gente tem aqui, primeira coisa, é tentar entender como que ele vai se comportar, porque aqui, por padrão, ele vem em centímetros, né, então você tem essa confusão aqui, que você faz a coisa em centímetros, mas ele calcula em metros. Então a primeira ideia, é tentar compensar isso, como que a gente vai fazer, aqui no núcleo a gente tem alguns atributos, então, nesses atributos, a gente tem essa parte de translação, rotação, a gente tem gravidade, a gente consegue controlar a gravidade, tem densidade do ar, vento, né, nós do vento, pra fazer uma variação, aqui a gente pode colocar um Ground Plane, se quiser, em vez de colocar um chão, ele já, é só ativar aqui, ele já entende que você tem um chão aqui nessa parte, você tá vendo que ele já cria aqui um, né, um fãozinho aqui pra gente, e aqui os sub-steps, né, então quanto mais sub-steps, melhor seria o cálculo da sua simulação. Aqui a gente tem o Time Attributes, então se você quiser começar em um determinado frame, você pode, né, o cálculo, então se você quiser colocar, por exemplo, menos 30 frames, você pode fazer, né, geralmente se você estiver fazendo um personagem, isso a gente vai ver um pouco mais pra frente. E aqui eu tenho o Scale Attributes. Nesse cara aqui, quando eu dou um play, tá vendo que ele cai um pouquinho lento, né, e aqui, ele entendeu que tem o, eu coloquei um Ground aqui, né, que a primeira coisa que eu não entender é fazer essa compensação. Então aqui, como eu não tô, ele não é tão grande, eu posso pegar esse Time Scale e botar 0,1. Então, se você tiver um objeto maior, né, ou se tiver maior aqui, ele vai ser muito grande, então é como ele entender se como, se cada coisa disso aqui fosse um metro, né, e aí vai ficar muito grande e aí você tem que colocar 0,1. Mas isso é uma coisa que você pode ir testando. Então, se eu colocar play aqui, ó, ele já vai mais rápido, já cai melhor. E agora, o que eu tenho que fazer é colocar esse cara como colisão, né, pra ele entender aqui no meu sistema, que ele vai tá fazendo parte dessa simulação. Como é que eu faço aqui? Eu venho no InMesh, Page Passive Collider. Criei, dou um play, ele já entende que eu tenho aqui uma colisão, né. Então, por exemplo, se eu colocar lá de novo no núcleo, deixa eu dar um stop aqui, deixa eu jogar lá pro primeiro frame, e aí eu vou colocar o Ground Plane, só pra vocês verem pra ele não cair pro limbo, né. Opa, joguei, vou dar um play aqui, e aí ele entendeu que tem um chão e caiu. Como que a gente pode fazer pra começar a controlar melhor as coisas? Então, primeira coisa aqui, o que eu posso fazer, por exemplo, ele criou um ECN Rigid, eu tenho algumas coisas que eu posso tá mexendo. Então, por exemplo, como Friction Stickness, né, o que mais? Esse Bouncing. Aqui essa parte de thickness, é legal que você consegue ver como é que tá o seu objeto na parte de colisão. Você pode controlar um pouco mais e dar um pouco mais de área pra ele, tá. Aqui a mesma coisa, você consegue fazer no Cloth também. Mesma ideia que eu tenho aqui no Cloth 1. Venho aqui, consigo mexer nessa parte de colisão de thickness também. Se quiser aumentar aqui, opa, aqui. E aqui, em Self Collide, eu consigo também mexer nessa parte. Se eu quiser mudar aqui, por exemplo, como Vertex, eu posso mudar pra essa parte Vertex Faces, ou Vertex Edges, ou esse Vertex normal, tá. Então, beleza. Aí eu volto, eu consigo criar um pouquinho mais de área, né, pra ele fazer o cálculo, a colisão. Beleza? Então, fiz isso aqui, vou dar um Off e vou dar um Play. Tá vendo que ele ainda continua caindo porque eu não mexi em nada, né. Então, por exemplo, eu posso começar a colocar um pouco mais de fricção, né. Então, aqui do Fricção, vou colocar o 05 nele e vai segurar mais, ó. Já segurou melhor. E aqui, na própria malha, aqui da... Nessa parte do plano, tá, eu posso colocar também, ó. E aí ele vai segurar mais. Já segurou bastante, nem caiu, né. Se eu mudar aqui no núcleo, vou tirar até o próprio Ground aqui, pra vocês verem melhor. É, aqui ele caiu porque ele tá caindo no língua, tá. Mas se eu quiser, por exemplo, segurar isso, eu posso segurar mais. É, posso até colocar, por exemplo, um thickness aqui. Por exemplo, aqui. Se eu botar um thickness aqui. Deixa eu colocar 05 também. Vamos lá. Ó. Aí ele já grudou, mas legal. Essa é a primeira ideia do Cloth, né. Então, vocês começam a ter essa primeira noção de como conseguir trabalhar com esse sistema. Nas versões mais novas do Maya, isso aqui vai sair e vai virar FX. Eu vou mostrar mais pra frente, num próximo vídeo. Com um software já mais... Esse eu tô fazendo em 2015. Eu vou mostrar depois em 2017. Tudo bem? Então, essa é uma introduçãozinha bem rápida do Cloth. Eu vou fazer o próximo vídeo. É... Mostrando a parte de constraints. E aí, depois eu vou mostrar como aplicar isso num... Num personagem, numa saia. Pra vocês poderem... Tá testando aí. Então, essa é a primeira parte. Valeu. Até o próximo vídeo. E aí, depois. O que é isso?